Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a Graça, do canal Arte aos Quatro Ventos, e hoje eu trago pra vocês um bico de crochê facinho, tá? É feito em carreira única. Lembrando, gente, o conceito carreira única é um termo popular. Esses tipos de trabalho são feitos em carreiras verticais, que vão sendo feitas no avesso, no direito, no avesso, no direito, e cada motivo já vai saindo prontinho no trabalho. Este aqui, gente, olha, eu busquei, busquei, eu falei, eu quero arrumar um fácil pra iniciante. Esse aqui é um deles, tá? É em múltiplos de três, o que vem a ser múltiplos de três? Quando você fizer o caseado, precisa ser um número que vai finalizar com três. Então, vai três, depois põe mais três, são seis, depois põe mais três, são nove. Então, vocês vão conseguir fazer essa contagem que é super simples. Inclusive, eu nem coloquei a parte da contagem de pontos, porque ele começa com três e acaba com três também, tá? É muito tranquilo de fazer. Pra quem tem o pano menor, é um número menor do que o que eu uso aqui, né? Aqui eu trabalhei com quarenta e oito. Quem quiser fazer no pano menor, que a maioria faz, pode fazer quarenta e dois, pode fazer trinta e nove. Porque eles são números divisíveis e eu vou pedir pra vocês não fazerem o caseado muito próximo. Porque é pra florzinha, é tombar bonito, né? Ficar como se fosse um vazinho de flor, é o que eu consigo enxergar aqui. Então, num pano pequeno, gente, trinta e nove, quarenta e dois, vai ficar uma boa contagem. Quem tem o pano maior, também abra, né? Espace bem o seu caseado, pra que ele dê espaço pra florzinha tombar, ok? As fotos, gente, acessem o site. Abaixo do link do patrocinador, vocês vão encontrar os links para o site. No site, vocês encontram as fotos, a descrição técnica, quantidade de carreira, a gente tem de tudo lá. E principalmente, é o que eu falo, as fotos. Vocês vão ver detalhadamente os pontos mais de perto. Fica mais fácil pra gente aprender o crochê. Pode confiar, tá bom? Vamos lá, então, pessoal. Eu aguardo vocês agora na sequência. Sabe aquele pedido que é sempre feito? Inscreva-se no canal, acione o sininho e deixe o like para a gente. Esses pedidos são fundamentais para que você receba as notificações do YouTube quando eu coloco o conteúdo pra vocês. E ajuda muito mais pessoas a encontrar o canal Arte aos Quatro Ventos. Então, inscreva-se no nosso canal, deixe o like e acione o sininho. Muito obrigada! As orientações antes de iniciarmos um trabalho são essencialmente, gente, a linha que vocês vão escolher, tá? A agulha e uma orientação sobre os caseados. A linha é pessoal. Cada um faz com a linha que goste mais. E o que a gente faz aqui é dar uma orientação. Para mim, a textura de linha mais indicada, né? Que eu prefiro pra fazer os panos de prato, são próximas de 200. Então, eu tenho, e é o que eu vou usar na aula de hoje, essa Cléa 5. Ela é 100% algodão. Ela é bem macia e eu gosto bastante de trabalhar com ela. Outras duas que eu gosto bastante são essas daqui, olha. A Brisa e a Tropifil, tá? A Brisa, ela é outra textura e ela é acrílica. Ela é bem macia também e atura bastante lavagens, né? Pra pano de prato, eu sempre gosto muito dela. E essa Tropifil também, ela é 100% algodão. Textura 222 e ela é mais encorpada, tá? Ela é mais... É como se ela tivesse uma gominha. Mas é muito boa pra pano de prato também, ok? O caseado, gente. Pra vocês casearem o pano inteiro, né? Toda a volta do pano. Nós temos que considerar sempre a primeira carreira. Esse trabalho aqui, ele é considerado carreira única, né? Ele vai e volta e a gente já vai finalizando. Então, esta carreirinha aqui, que eu chamo de carreirinha de quadradinho vazio, falsa, que eu expliquei na introdução, ela tem que estar do lado do direito. Então, pra você casear o pano inteiro, você vai fazer desta forma. Você vai pegar pelo lado mais estreito do pano, pelo lado do direito, Vem aqui, desce, vira e sobe. Quando você chegar aqui, a linha vai estar direcionada pro lado direito do trabalho, que é a primeira carreira. Então, para casear o pano inteiro, né? Tá nos quatro lados, você tem sempre que considerar a primeira carreira, ok? E agora, nós vamos para a parte prática. Vamos lá? Tchau, tchau. Começando o caseado, gente. Então, assim, eu vou mostrar pra vocês como eu gosto de iniciar o trabalho. E eu gosto de passar sempre do comecinho, porque esse bico de hoje, ele é considerado fácil. Então, muita gente que tá no começo precisa da orientação do caseado. Então, eu ponho um pontinho aqui, ok? Venho com a agulha e furo aqui na bainha. E passo a linha por dentro. E aí, eu começo o caseado. O caseado vai de duas em duas correntinhas e aí põe o ponto alongado, ponto baixo alongado. Duas correntinhas, ponto baixo alongado. De novo, duas correntinhas, ponto baixo alongado, tá? E aí, o que que acontece? Vocês têm que ver quantos caseados vão comportar no seu pano de prato, tá? A quantidade de caseados, gente, depende muito do tamanho do pano. Então, é assim. O meu pano tem 47 centímetros. O que eu vou pedir pra vocês neste bico, é não fazer o caseado muito próximo um do outro, porque ele precisa de espaço pra ficar bonito, tá? Então, aqui eu abri bem a minha correntinha e coloquei 48, mas o meu pano, 47 centímetros. Quem tem o pano menor, entre 41 e 43 centímetros, em múltiplos de três, pode ficar com 42. 42 é uma boa contagem, mas olha se não vai ficar muito perto um do outro. Se não for 42, você pode tentar 39, ok? 39 vai dar bastante espaço, mas depende muito do ponto de cada um. E como que vocês vão dividir de uma maneira, assim, tranquila, né? Que não tenha que ficar desmanchando muito. Eu ensinei pra vocês a dica número 6. Se vocês olharem no topo da tela, passar o mouse ou o dedo, aparece um pontinho de exclamação e mostra a dica número 6. O que que ela faz, gente? Ela ensina a gente a dividir o pano em espaços pequenos. Olha aqui, ó. Eu dividi em oito espaços. Ela ensina você a fazer a conta de como descobrir quantos caseados vai em cada espacinho. E o nosso trabalho fica muito mais fácil quando a gente faz o caseado. E muito mais bonito, porque ele fica dividido de maneira homogênea, tá bom? Fica uniforme. Não fica nem muito pra lá, nem muito pra cá. Vocês vão gostar da dica número 6, tá bom? É só clicar e dar uma olhadinha lá no link. Então, vamos lá, gente. O último caseado nós vamos fazer da mesma forma, olha. Duas correntinhas, fura o pano aqui com a agulha, passa e fecha o ponto, ok? E agora, nós vamos começar os nossos vazinhos. Ele começa, gente, com a carreira de quadradinho vazio falsa. Aqui, olha. Essa carreirinha aqui me ajuda a poder contar anteriormente o caseado, né? Por isso que eu falei múltiplos de três. E dá mais beleza no trabalho, né? Fica mais fácil pra gente trabalhar. Então, vamos lá. O que que nós vamos fazer? Primeiro, subir cinco correntinhas. Dá um pontinho baixo aqui. Tá? E sobe mais cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. E começa o primeiro caseado aqui. O primeiro quadradinho vazio, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Vira pro avesso. Vai pegar aqui na terceira correntinha. E vai colocar um ponto baixo. Esse primeiro, ele é mais difícil de fazer justamente por ser o primeiro. Depois, vocês vão ver que vai ficar bem fácil, tá? Daqui, vocês vão subir quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Vira o trabalho pro direito. E coloca mais seis pontos altos aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Depois desses seis pontos altos, nós vamos fazer isto aqui, ó. Prender mais um ponto alto, mas aqui na junção deste que já está feito. Fecha a laçada e segura na agulha. Vai para o próximo. Ponto alto e aí fecha tudo, ok? Depois eu vou refazer com o zoom. Vocês vão ver que vai ficar bem mais fácil pra vocês entenderem. Aqui, olha, formou o segundo quadradinho. Por isso que eu chamo de carreira falsa. Porque ora ela sai com a correntinha, ora ela sai com o ponto alto tombado. Agora, eu faço oito correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Viro do avesso. Venho aqui na correntinha. E prendo aqui, olha, bem na primeira. E dou mais um ponto baixo. Ok? E agora, eu viro e começo a fazer as minhas flores. Afinal, isso aqui é um vazinho de flores. E como que é pra fazer? Cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. E cinco. Ponto baixo. E aqui vem os últimos cinco. Um, dois, três, quatro, e cinco. Venho aqui e finalizo com o ponto baixo. Olha aqui o meu vazinho aqui. Espera aí que vocês já vão conseguir ver melhor. Aí, eu dou uma correntinha só. Venho aqui nessa junção toda e puxo outro ponto alto. Por que que eu puxei? Que é pra avançar aqui, olha. Ele vai tombado pra cá. Venho aqui e fecho tudo junto. Olha como fica tombadinho o meu vazinho. Aqui, se vocês acharem que ficou muito aberto, nós podemos pôr sete também. Eu vou fazer um pra nós vermos. E vamos aumentar esse zoom aqui pra vocês olharem bem o encaixe da agulha. Aqui, olha, finalizou o múltiplo de três. Ó, um, dois e três. Vamos de novo? Duas correntinhas. Avança um aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Vira. Prende aqui com ponto baixo. Um, dois, três e quatro. Vira. Quantos eu coloco agora? Mais seis. No direito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Acabou esse processo. Agora, eu venho para o próximo processo. Olha aqui, ó. Passo ponto alto aqui, que eu chamo de ponto alto tombado. Não tem nada a ver com esse seis, porque ele vai abrir o quadradinho. Coloquei um aqui e fecho tudo, tá? Vamos fazer com sete e aí a gente escolhe. Eu faço com oito ou faço com sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vira o trabalho. Não precisa nem virar o pano, gente, porque esse bico aqui são três carreiras verticais e acabou. Nós vamos colocar bem aqui na correntinha, tá? Ponto baixo. Já laça e vira o pano de novo. O trabalho de novo. E começa... Espera aqui, eu peguei o que não devia aqui. Começa os cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Vem aqui, ponto baixo. De novo. Um, dois, três, quatro e cinco. Ponto baixo. Se precisar, vocês podem dar uma empurradinha, tá? As pétalas ficam bonitas quando elas ficam pertinha uma da outra, tá? Aí vai de novo. Um, dois, três. Perdi aqui. Um, dois, três. Quatro. E cinco. Encerro este ponto baixo aqui, tá? Em vez de tombar o ponto baixo, sabe o que nós vamos fazer? Daqui eu faço duas correntinhas. E olha, meu quadradinho vazio já tá feito. Vai ficar mais delicado do que assim. Tá? Já puxa as correntinhas mesmo. Olha que belezinha. Um, dois, três, quatro e cinco. Vira pra cá. Ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas. Quantos vão ir? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Acabou o seis, nós vamos adiantar um quadradinho à frente. Venho aqui na junção, faço um ponto alto, que eu chamo de ponto alto tombado. Ele avança aqui e eu venho aqui, puxo mais um e o meu quadradinho falso já está pronto. Tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Eu gostei mais de sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Um, dois, três, quatro e cinco. Abaixa aqui. Um, dois, três, quatro e cinco. Um, dois, três, quatro e cinco. Então, vamos lá, acertando agora o final. Fecha aqui com um ponto baixo. Traz aqui, olha, pra ficar bem na direção. Ponto baixíssimo. Duas correntinhas. Vocês viram, eu pus o ponto baixíssimo bem aqui, aonde é a junção do quadradinho. E eu faço o meu quadradinho. Olha que belezinha que fica, deixa eu baixar o zoom um pouquinho, o nosso vazinho. Então, aqui, gente, olha, é muito do olhar e do gosto de cada um. Eu gostei dele baixinho assim, um coladinho no outro, deu múltiplo de três, vai acabar certinho. E aqui, aonde eu pus esse ponto alto aqui, vocês vão substituir por correntinha. Porque olha como ficou mais limpo, mais delicado. Isso acontece muito, viu, gente? A gente, às vezes, monta a aula e percebe uma melhoria bem na hora que eu tô gravando. E eu taco a melhoria pra vocês. Então, ah, eu quero fazer menos ponto aqui, quero pôr quatro. Então, talvez você tenha que diminuir aqui. Então, gente, por ser um bico simples e bem fácil de fazer, vocês podem criar. Peguem um pedacinho de pano, façam pequenas amostras que vocês vão ver que rapidinho, vocês já têm o estilo de vocês e vocês vão gostar muito de executar esse trabalho. Tá bom? Eu vou fazer o pano inteiro e já trago pra vocês verem. Até já! Cheguei aqui na última, já vou mostrar todo o trabalho pra vocês. Então, olha, só pra gente finalizar juntos. Aqui eu tenho quatro pontos altos, o quinto ponto alto, fecho aqui com ponto baixo. Venho aqui, baixíssimo, duas correntinhas e finaliza aqui com o ponto alto. E aí, olha, ela tomba aqui, tá? Existe a opção também, quem quiser não fazer, é esse aqui. Aí, faz o caseado em múltiplos de três mais dois. Mas eu quis simplificar e deixei múltiplos de três redondinho, tá? Que ficou muito legal. Agora, é o acabamento. Corta a linha com folga, tá? E o que que a gente faz? Nós vamos pegar... Eu tenho a minha bainha muito fininha. Então, eu só consigo fazer esse acabamento com a agulha de tapeceiro. E o que que a gente faz? Eu vou casear o meu pros quatro lados depois, tá? Aqui, eu com a agulha ou com a agulha de crochê, eu vou trazer a ponta da linha aqui para o começo. Tomando cuidado de não deixar ele puxar o crochê pra baixo, tá? Arruma direitinho e dá um nozinho de segurança aqui, que é pra não ter perigo de desmanchar. Então, faz mais um nozinho aqui. Certo? E agora, o excesso de linha, nós vamos passar por dentro da bainha. Olha aqui, ó. Eu empurro com a agulha por dentro da bainha. Como eu falo pra vocês, a minha é fininha, né? Então, às vezes fica meio difícil, mas passa. Tem que ir com jeitinho aqui. Quem tem a bainha mais larga, né? É, consegue... Deixa eu tirar daqui, que ele não tá passando, ó. Deixa eu passar mais um pra cá. Consegue fazer com a agulha de crochê que nem eu vou mostrar agora, olha. Tá vendo aqui, ó? Ó a agulha aqui por dentro. E eu vou puxar ela por aqui, ó. Quer ver? Laço aqui, olha. E trago pra dentro do pano. Olha aqui, ó. Então, com a agulha de crochê também é possível fazer. Depois, pra cortar esse aqui, vocês vão fazer assim, olha. Franze um pouco o pano, aqui, olha. Corta bem pertinho do pano. Cuidado com tesoura. Tesoura não fala a mesma língua do crochê. E ela adora cortar o nosso crochê, tá? Então, toma muito cuidado. Agora, é normal aqui a gente ter que dar uma ajeitadinha nas pétalas, viu, gente? Porque o crochê tá todo na nossa mão. Ele fica amassado, é normal. E aí, é só dar uma ajeitadinha. Eu vou passar a ferro agora pra tirar as marquinhas de caneta. E já trago pra vocês verem o trabalho inteiro. Tá bom? Olha aqui, ó. Eu mesmo, eu tô ajeitando todas as minhas. Então, isso é absolutamente normal. Porque a gente vai fazendo assim, ela pode dar uma recolhida. Tá bom? Vou arrematar essa linha e já trago pra vocês verem. Prontinho. Olha que bonitinho que ficou o nosso pano de prato, tá? Esse bico serve até pra fralda, viu, gente? Pode usar à vontade, que fica muito bonitinho. Tá? Se vocês estão vendo a questão de sexo, isso aqui pra menina fica bem adequado, tá? Mas eu acho que biquinho de crochê pra bebê não tem, não tem, na fraldinha não tem menino ou menina, né? Então, pessoal, o que que eu tenho só pra reforçar aqui pra vocês? É, como eu mostrei no começo, eu não preciso nem fazer contagem, porque ele é certinho. Um, dois, três. Aí, começa o outro. Um, dois, três. No final, olha aqui, ó. Eu deixei esse quadradinho aqui, porque ela tomba. Eu achei que ficou bem adequado. Mas, se você falar, ah, eu quero acabar com ele aqui, olha, você pode fazer múltiplos de três mais dois, tá? Mas, como esse aqui é fácil pra iniciante, eu quis facilitar um pouquinho pra vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, é só me perguntar nos comentários que eu vou respondendo. Ok, pessoal? Muito obrigada a você que ficou comigo até o final da aula e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!